25 mil reais em 16 dias, usando a lei da atração. Eu já até fiz um vídeo explicando sobre isso, mas esse vídeo tem mais de dois anos, né? Ele tá aqui, se você buscar no canal aí, você vai encontrar. Mas, enfim, acho que muitos de vocês aqui não me acompanhavam nessa época, pode ser que não viram isso. Então, eu quero contar melhor isso que aconteceu comigo. Foi exatamente em 2016, tá? No início de 2016. Então, vai pra cinco anos, tá? Quando me perguntam assim, qual foi a primeira experiência, Fabrício, que você teve com relação aí à lei da atração ou poder do subconsciente, você viu que a coisa realmente funcionava, foi exatamente essa situação que eu vou te explicar aqui. Foram, basicamente, dois exercícios que eu fiz e eu vou te explicar, né? Exercícios bem simples mesmo. Um deles, inclusive, é extremamente simples, extremamente e o vídeo mais visto aqui do canal eu falo sobre ele, tá? Só antes de falar quais são os exercícios, eu quero te falar assim, qual que era a situação, né? Na época. Então, assim, eu já contei algumas vezes, né? Que eu, antes de fazer o que eu faço hoje, já fiz cinco coisas, já tive cinco negócios, né? Cinco coisas, não. Antes de trabalhar por conta própria, como a gente falava antigamente, né? Eu já, enfim, já trabalhei com N coisas, né? Com estofado, né? Conserto de sofá, até ajudante de um monte de coisa. Mas, como, né? Empreendedor, que é o nome do momento, eu já fui eletricista, né? Tive uma empresa como eletricista, já tive uma empresa de segurança eletrônica, né? Instalação de câmera lá, coisa do tipo. Já trabalhei com venda de perfume importado, já trabalhei com venda de relógio e a última coisa que eu fiz antes de fazer o que eu faço hoje Foi ser consultor para lojas virtuais, né? Então, essas lojas, né? De venda de perfume, relógios, eram lojas na internet E eu entendi, aprendi como é que funcionava, né? O que eu precisava fazer e tal E resolvi atender pessoas que tinham também esse desejo, né? E eu estava, né? Nessa época aí, como consultor para lojas virtuais, mas ali, cheio de crenças limitantes e tudo mais Inclusive, né? Relacionado a isso, eu vou te falar também que eu recebi esses 25 mil, mas dos 25 eu perdi 15, tá? E vou te explicar também o porquê Então, eu já entendi muito bem como funcionava ali a questão relacionada a lojas virtuais e tudo mais Só que a mente era uma mente escassa, né? E você sabe muito bem, se você tem uma mentalidade de escassez, não adianta Você pode ter, sei lá, a coisa mais valiosa do mundo nas mãos que a gente dá um jeito de perder, né? E nessa época, eu recebi ali de 2 a 2.500 reais, mais ou menos, tá? Quando fazia alguma coisa assim, quando dava tudo muito certo, uns 3 mil reais, né? E isso, eu lembro, né? Que a minha esposa na época, ela que bancava mesmo assim, né? Esse valor não era o suficiente para suprir ali o que a gente precisava E ela ficou afastada numa época do trabalho, então, ela, vamos dizer assim, bancava a casa estando afastada Recebendo, como é que fala? Não é seguro de desemprego, ela estava afastada e recebia um valor, né? Esqueci qual que é o nome aqui que se dá a isso agora Então, assim, isso me fazia sentir mal, né? Porque, pô, eu estava ali, né? Batalhando ali para fazer as coisas acontecerem Mas a renda mesmo vinha dela, né? E, assim, quando eu falo 2 mil, é... Assim, ó, tinha mês que dava mil reais, tá? Tinha mês que dava mil reais Então, assim, não era realmente uma coisa que não dava para contar com aquilo, sabe? E aí, eu comecei, né? Descobri que isso existia, primeiramente, através do livro Poder do Subconsciente e tal E aí, vi esse livro, né? O livro onde eu aprendi esse exercício Que é o livro chamado Peça e Será Atendido Peça e Será Atendido Esse livro tem vários exercícios lá Para você, qual que é o princípio, né? Relacionado à lei da atração Você sentir que já tem aquilo que você quer Nesse livro passa diversos exercícios relacionados a isso E aí, ok, eu vi lá alguns exercícios Mas, no início, né? Muito cético Eu falei, ah, mas será que isso realmente não tá com cara de que funciona? Mas, tava naquela, né? Não tinha nada a perder Então, resolvi fazer Então, qual que é o primeiro exercício? Que é o mais simples, né? Inclusive, tem um vídeo aqui que, como eu disse É um vídeo mais visto do canal A gente tá batendo quase um milhão de visualizações aí Que é a técnica do dinheiro na carteira, tá? Dinheiro na carteira E aí, claro, quando eu falo dinheiro na carteira Enfim, é andar com o dinheiro, tá? Andar com o dinheiro Independente de onde for, né? Qual que é o princípio por trás disso, né? Do andar com o dinheiro? Isso, olha só Não é algo lógico, tá? Não é algo lógico Tudo, essas questões que a gente conversa aqui Não é algo lógico Talvez é uma coisa que não faça tanto sentido Mas é uma coisa que, subliminarmente Que, pro subconsciente, faz total sentido, tá? Quando você Pelo menos, esse era o meu caso Não sei como é o seu caso, né? Pode ser que o seu caso já seja O de andar com o dinheiro hoje Talvez você já tenha assistido esse vídeo, né? Que eu falo sobre isso Sobre o dinheiro na carteira Mas eu andava com uma merreca, né? Com dois reais, cinco reais Dificilmente, sei lá Talvez dez reais, assim Sabe? Se muito, né? Então, era até Tipo assim Ah, coisa de questão de medo de ser roubado Olha só Que coisa, né? Então E o que que isso fala, né? Então, se eu, por exemplo Vou pagar alguma coisa e tal E tá sempre ali Aquele pouquinho Às vezes moeda Subliminarmente Aquilo tá falando Eu sou pobre Entendeu? É como se eu estivesse falando Eu sou pobre Com aquilo ali É sempre Pouco dinheiro, moeda Coisa do tipo E o oposto também é verdadeiro Então, eu lembro que Como eu andava com dez Eu fui e comecei a andar com vinte Eu falei, não Deixa eu andar com vinte aqui um tempo Ver como é que é E passou poucos disso Não, deixa eu Me empenhar aqui A andar com cinquenta Até que eu cheguei a cem Cem reais Uma nota de cem reais Meu Deus Que maravilha Uma nota de cem reais Andar com uma nota de cem reais O que que é isso? E Depois disso Foi pra duzentos Quinhentos E mais que isso Isso foi ótimo Foi ótimo Por dois motivos Primeiro Porque Quando você anda Com dinheiro Você Pega esse princípio Que eu falei De Você sente que tem Isso é Ótimo Então Abra a carteira ali Tem, vamos dizer Uma nota de cem Ou hoje em dia Tem a nota de duzentos Ou sei lá Quinhentos Subliminarmente Aquilo fala Você tem Beleza? E segunda coisa Isso ajuda muito A Ressignificar O valor do dinheiro Ressignificar O valor do dinheiro O que que é isso? Se eu ando Por exemplo Com quinhentos reais Na carteira Isso se torna o que? Normal O que Normalmente A gente anda Na carteira Com pouco dinheiro Certo? A gente normalmente Anda com pouco dinheiro Se eu ando Se eu ando com quinhentos reais Na carteira Olha só como é louco A minha mente Começa a entender Aquilo como sendo Normal Ou como sendo Pouco dinheiro Então Eu não acho Que eu ando Com muito dinheiro Na carteira Porque Quinhentos reais Ou mil reais Já não é Tanto dinheiro Como era naquela época Entende? Então Esse exercício Do dinheiro na carteira É um negócio Tão bobo Tão bobo Mas que funciona Extremamente bem Então recomendo Que você faça isso E o segundo exercício Foi um exercício Que esse É um exercício Bem interessante Esse eu fiquei Realmente bem cético Assim Que é de você Fazer Ter um nome Específico Não lembro agora Exatamente o nome Do exercício Mas é Como se fosse Um banco Virtual Uma coisa assim Qual que é a ideia? Normalmente Quando você tem Pouco dinheiro Você não A sua mente Ela 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 trabalha Num nível De pouco dinheiro Você nem sabe Então por exemplo Na época Você falasse assim Fabrício O que você vai fazer Com 10 mil reais por mês? Eu diria assim Olha Eu vou Usar 3 mil Para fazer isso E se isso O resto eu vou guardar Talvez Porque não Tipo assim Era uma coisa Que não Não fazia tanto sentido Imagina 20 mil 50 mil A minha mente Não concebia Aqueles valores E esse Esse exercício Ele é exatamente Para isso Então Qual que é A ideia dele? Você pega lá Um caderno Eu fiz um caderno mesmo E ele fala assim Olha Gaste mil reais Então Começa com mil reais Assim Você pode começar Com mais ou menos Enfim Mas gaste esses mil reais Então imagina Que você tem Mil reais Aí Eu fiz Não sei se era Até a forma correta Mas eu fiz Relacionado a um mês Então gaste mil reais Em um mês Aí Coloquei As contas básicas Isso e isso Aquilo Beleza Aí chegou no segundo dia Agora gaste dois mil reais Aí Colocava Agora três mil Beleza Até aí Aí depois Quatro mil Então era exatamente Repetia As coisas lá As coisas Conta de luz Seu que Seu mercado Tanto 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 Pera aí Tem mil Esses mil aqui Deixa eu ver Eu faria Vamos supor Ah eu teria aqui Um plano de saúde Porque inicialmente A gente só pensa Nas coisas relacionadas A segurança Segurança E tal Ah e aí Vai aumentando Cada dia aumentando Cinco mil Seis Enfim Não existe uma regra Você pode ir aumentando Mas a sugestão É você ir aumentando De mil em mil E eu não lembro Exatamente até quando Que eu fiz Mas sei que estava Tipo assim Na casa dos trinta E aí Pô Muitas Muitas vezes Muita gente Inclusive Eu postei um vídeo Esses dias Onde muita gente Tem dificuldade De imaginar Tem dificuldade De imaginar As coisas E tal Muitas vezes É isso É porque Não Sabe Isso é um processo De imaginação Você tem que parar Tinha uma hora Eu tinha que pensar Assim Pô Com isso aqui Eu vou Por exemplo Na época Eu já tinha Meio que uma vontade De ser sócio De um clube Aqui da cidade Que era completamente Impossível Mas eu falei Com esse dinheiro Eu seria sócio Do clube E é uma coisa Que realmente Aconteceu Um tempo depois E o que aconteceu Então Eu sei que Eu não fui seguindo Exatamente de mil em mil A medida que eu fui Ficando confortável Fui aumentando Mas enfim Sei que Passou duas semanas Eu comecei Acho que a fazer isso Numa sexta-feira Se não me engano Passou duas semanas E numa Segunda-feira Sei que completou Acho que foram Dezesseis mesmo Dezesseis ou dezessete dias O que aconteceu Eu fechei Um serviço Relacionado Ao que eu fazia A questão de Construir valores virtuais No valor de vinte e cinco mil reais Isso nunca tinha acontecido Nunca 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 tinha acontecido Por que? Vinte e cinco mil reais Era uma coisa que estava Não estava na minha cabeça Era completamente Fora da minha realidade Então com aquele exercício Especialmente esse exercício Bobo De Ah o que eu faria Com tal valor Com tal valor A minha mente começou A conceber aquilo E esse serviço Era um serviço Para ser feito Em três meses Então daria aí Uma média de oito mil reais Por mês E aí eu fui Oferecer esse serviço E fechei esse serviço Nesse valor Eu fiquei Assim Perplexo Meu Deus Não Não dá para negar Isso aqui que aconteceu Não dá para negar Que é uma coisa Muito diferente E aí Eu comecei a fazer o serviço E tal Mas aí eu falei Que eu acabei Perdendo o quinze Porque Eu tinha Ainda as crenças Limitantes Relacionadas ao merecimento Então Embora eu tenha feito Uma parte do serviço Chegou um momento Que eu simplesmente parei Sem nenhuma explicação Lógica Sem nenhum motivo Eu parei O serviço Ah não vou fazer mais E aí Ela tinha pago Já um valor Se não me engano Dez mil E aí Os outros quinze Ela não pagou Na época Eu fiquei chateado Assim Nervoso Mas pô Era exatamente O que tinha que acontecer Mesmo Porque eu não fiz Exatamente Tudo o que estava Combinado Então Que lição Que você pode tirar Desse vídeo Coisas simples Sabe Não desconsidere As coisas simples Não desconsidere Então às vezes Você vai ver Um áudio aqui no canal Você vai falar Pô Mas que isso Um áudio repetindo Um monte de coisa Funciona Tá Às vezes Não faz sentido Mas o que transforma A sua vida Não é o que faz sentido O que faz sentido É para a sua mente Consciente E tudo O que A transformação Real mesmo Está na sua mente Subconsciente Então E a mente subconsciente Não é uma mente Lógica Ok E Você vê também Por esse relato final aqui Como que Os bloqueios internos Podem te prejudicar E muito E muito E muito E muito Para se livrar Definitivamente De bloqueios internos Que você tem Tem um link aqui abaixo Então Se você chegou até aqui Primeiro parabéns Por já ter assistido Esse vídeo até aqui Tem um link aqui abaixo Para você Se você quer Celebrar definitivamente Nossa Eu sinto que eu tenho bloqueios Coisas que me impedem Clica no link Que está aqui abaixo E veja como destravar isso Ok Fez sentido Esse vídeo aqui para você Dá um like Aqui no vídeo E deixa um comentário Aqui também Falando se fez sentido Essa nossa conversa É isso Um forte abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí